Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vocês que curtem a Nádia trazemos a notícia aqui bem triste, ok? Mas de qualquer forma, antes de mais nada, peço para vocês se inscreverem no canal, porque sempre falo aqui que mais de 80% das pessoas passam por aqui e acabam se esquecendo de se inscrever no canal e aproveitem e deixem seu like. Galera, todos sabemos aí do que Nádia representa dentro dos reality shows, né? Ela que passou pelo Power Camp Brasil e agora acabou aí saindo da fazenda, sendo eliminada. Ela que era a franca favorita para levar um milhão e meio, realmente passou por uma decepção muito forte aí por conta de ser expulsa da fazenda e agora ela passa por um outro sofrimento bem grande em sua vida. Ela comunicou que a sua avó faleceu, né? Então ela pede aí orações, né? Para a mãe dela e obviamente também para ela, para poder realmente ter um pouco de paz, um pouco mais de tranquilidade nesse momento muito difícil para a sua família. Você que é fã dela, com certeza também deve estar sentindo bastante, uma vez que nesse vídeo ela acabou se emocionando muito, chorando muito por essa perda realmente irreparável na vida de Nádia Pessoa. Então é isso gente, é uma notícia rapidinha aqui, bem triste para ela, para os seus fãs também. Que Deus a conforte, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, repito, mais de 80% das pessoas acabam se esquecendo de se inscrever no canal. Então se inscreve aqui, deixe seu like para o vídeo, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.